Olha o pica-pau picando o pau lá no jardim, show! Olha o pica-pau picando o pau lá no jardim... E aí, gente? Um vídeo novo, diferente, resumo em poucas palavras, tá? Bossa Nova, Ukulele, Samba Dona Eram Barbosa, a Dona Eram, mesmo. E... seguinte... É... Não sei se vai ficar bom, porque eu comprei ontem e não sei tocar, e eu não sei a letra inteira. Mas a gente vai descobrir junto. E vamos ver, né? Não vou passar vergonha sozinho, porque tem quem assista, né? E passa vergonha junto comigo. Enfim, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e vocês sabem o resto, né? Certo. Vou pôr um... Um instrumental aqui de fundo, tá? Só pra dar um... Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar Que aqui onde agora está, esse edifício alto Era uma casa velha, um palacete assobradado Foi aqui seu moço Que o Mato Grosso e me joga Com os filhos, nossa maloca Mais um dia, eu quero me lembrar Veio os homens com a ferramenta E a gente vai voando E a minha louca, eu quero me lembrar Peguemos tudo a nossas coisas E fomos pro meio da rua Aprecia a demoração Que tristeza Que nós sentia Cada tauba que caía Doía no coração Alto grosso quis gritar Mas um dia eu falei Que os homens tacam a razão Mas arranjam o triunfo Só se conforme Quando o Joca falou Deus dá o frio Conforme o seu cobertor E hoje nós pega a paia Na grama do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Comigo, vai! Saudosa maloca Maloca querida Din, din, dom de nós Pra sempre dias felizes Nossas lindas Saudosa maloca Maloca querida Din, din, dom de nós Pra sempre dias felizes Nossas vidas Maldosa maloca Maloca querida Din, din, dom de nós Pra sempre dias felizes Nossas vidas É isso gente Tamo junto